Eu, o cara de Puxi a 10 Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na nádia, cê tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Parei vencer, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra, vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na nádia, cê tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, cê gasta seu batom de cereja E o Carlos Cedês, Minuto da Música Pelo Cedês Legenda Adriana Zanotto